Bom dia a todos! Muito bom podermos respirar esse ar que alimenta, nos sentimos tranquilos com a nossa consciência. Reflexão do dia, do livro Momentos de Reflexão. Atitude a ser modificada. Os problemas que enfrentamos indicam sempre uma área da nossa vida onde nossa atitude precisa ser modificada. Cada vez que um problema o afligir, antes de mais nada, pergunte-se o que esse problema quer me ensinar. Que lição tenho que aprender com ele? Respondida essa pergunta, aprendida esta lição, resolver o problema. Torna-se brincadeira de criança, porque entendemos qual é o motivo da nossa aflição. Einstein dizia, o bom Deus pode ser sutil, mas não é maldoso. Não há dificuldade que não venha acompanhada de sua possível solução. Ocorre que, às vezes, essa solução não é explícita. Nesse caso, precisamos procurar com cuidado e jamais desistir enquanto não tivermos certeza de que esgotamos todas as possibilidades. Usualmente, encontra-se a solução antes de se chegar a esse extremo. Estamos no mundo para ensinar e aprender. Via de regra, para ensinar justamente o que mais precisamos aprender. Bom dia a todos!